Por que devo ser autossustentável? Naturalmente, nós vamos entrar um pouco nesses aspectos, né? Então é importante nós termos em mente fatos bíblicos, mas fatos extra bíblicos que comprova também a Bíblia em aspectos gerais. E tudo é muito importante, né? O videozinho que ele mostrou do Papa foi muito interessante, porque eu já tinha ouvido falar desse filme e alguém tinha me falado, vamos fazer um filme para o Papa que promove a agricultura e aí Deus espera que o povo dele também promova uma agricultura saudável e aí no final sempre vai existir uma contrafação. E é importante nós estarmos informados dessas coisas para não ficarmos para trás. E eu gostaria de avaliar com vocês naturalmente hoje de uma perspectiva bíblica por que devemos ser autossustentável. Primeiro, quando nós pensamos em sustentabilidade, a primeira coisa que nos vem à mente é alimento. Porque sem roupa é possível sobreviver, não é? Tem muitos índios que vivem sem roupa. Então sem roupa é possível sobreviver. E sem carro? Pode parecer difícil, né? Mas alguns conseguem. E sem telefone? Bom, meu pai nunca teve um e já tem 60 anos. Então é possível viver sem telefone. E sem internet? Ah, não. Aí é o limite. Aí já... Aí falou heresia. Mas é possível viver sem internet também. Na nossa casa a gente fica em casa. Pois é. Então... 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 O que é vital em uma sustentabilidade? Seria alimentação. As outras coisas, naturalmente, daria para poder se manejar, remanejar, para poder avançar. Sem casa, sobrevive, etc. Sem dinheiro. Agora, sem comida é complicado. Porque a pessoa vai viver um certo tempo. E aí o organismo vai ter necessidade de alimento. Então por que ser autossustentável? Porque se você quiser dominar uma nação, o que você tira dela? Se você quiser dominar uma cidade? Tira o suprimento de alimento. Água e alimento, né? Eu estava vendo outro dia alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. E teve uma daquelas investidas de guerra lá, que eu não me lembro qual, em que o exército que iria fazer o ataque tinha pouca possibilidade de vitória. Então eles tiveram a ideia. Vamos cercar e deixar eles com fome lá dentro da cidade. Tinha uma... É, a gente vai chegar lá. Tinha poucas, assim, saídas e eles cercaram. E aí o exército que estava lá, na Segunda Guerra Mundial, começou a morrer um após o outro de fome. O que saía era executado. É. E o pessoal lá dentro morreu de fome. Então, quando você quer matar ou destruir ou fragilizar uma cidade, uma nação, impeça ela de ter acesso ao alimento. O alimento é um elemento vital para a manutenção do nosso corpo. Então eu gostaria de avançar com vocês desde uma perspectiva bíblica de o porquê devemos ser autossustentável. Simplesmente por quê? Porque em Apocalipse 13, nós vamos ver também, que diz assim, o comprar e vender será difícil. O comprar e vender vai ser difícil, diz o texto. Só vai poder comprar ou vender aquele... Aquele que tiver um acordo. Receber o selo de Satanás, ou o número do nome de Satanás, ou o seu número. Então a situação alimentícia que está relacionada à compra, segundo Apocalipse 13, vai ser especificamente na questão alimentícia. Então é interessante avaliarmos desse prisma. Por quê? Porque de maneira geral, como povo, a gente deixou de crescer, deixamos de crescer muito em alguns aspectos de mensagem. Hoje, estamos mais preocupados, eu falo isso como igreja, não como indivíduo aqui, mas estamos mais preocupados com oba-oba, festinhas ou qualquer coisa dessa natureza do que uma preparação mais séria. E nem estou falando que devemos ser preparacionistas também, tocar alimento. Mas ser prudente. Precisamos ser prudentes. Não tem como continuarmos vivendo como se a profecia não fosse se cumprir. Porque o que tem acontecido é isso. As pessoas hoje vivem como se a profecia não fosse se cumprir. Como se a profecia não estivesse, na verdade, uma após a outra, se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, é uma mensagem relevante. Pouco se fala dentro da igreja hoje da questão de se preparar as circunstâncias para a crise que vem. Já leram o texto que diz assim? Vejo a urgência de preparar todas as coisas para a crise que se aproxima. É um texto antigo de Ellen White, que ela fala vejo a urgência de preparar as coisas antes que a crise se instale, antes que a crise chegue. Então, eu acho que um dos grandes enganos de Satanás nesses últimos dias, no que tange a relação do povo de Deus e a sua atitude aqui embaixo, nesse planeta, é dizer que aspectos de preparação é para deixar para o futuro. Deixa para o futuro. Quer ir para o campo? Deixa para quando sair o decreto dominical. Meus irmãos, eu, na verdade, eu nasci no campo e vivi no campo uma vida inteira, né? Então, eu tenho um pouco de experiência com agricultura. Uma pessoa jamais vai conseguir ter sucesso se ela sai hoje daqui totalmente crua e vai para aqui para uma situação totalmente atípica. Ela não vai ter condicionamento físico, ela não vai ter estabilidade emocional, porque vem a fadiga muscular, você quer desistir, mas você tem que avançar. Vem uma série de fatores, mesmo fatores fisiológicos, que se a pessoa não tiver o mínimo de adaptação para aquela circunstância, ela vai ser fracassada. Mesmo que tenha toda a teoria. Eu me lembro uma vez que o Rafa trabalhava com a gente lá no Ieste, e aí nós fomos cortar uma árvore lá em cima, né? Ele saiu do escritório, olha, eu vou cortar a árvore também e tal, pegou a luva. E eu me lembro que começamos a caminhar até chegar à árvore. Quando ele chegou lá, a única coisa que ele conseguiu fazer foi sentar em cima do tronco, com uma língua para fora enorme. Cara, não aguento dar nenhuma machadada. E aí desceu comigo chateado. Aí eu me lembro que ele desceu e foi direto para lá com a pessoa que era o diretor. Falou, de amanhã em diante, meio expediente, eu estou na horta. E realmente foi. Daquele dia, do outro dia em diante, ele foi para a horta e pouco tempo depois, ele até assumiu um projeto agrícola e desenvolveu muito essa parte. Ele viu na pele a urgência. Imagina se ele tivesse que avançar a partir dali para sustentar, por exemplo, a casa. Estaria enrolado. Teria que ser meu vizinho. Então, meus irmãos, é necessário considerar esse aspecto. E eu gostaria justamente de avançar com vocês nessa linha de raciocínio. Satanás tem grande desejo de dominar o povo de Deus. E uma das maneiras que ele sempre utilizou foi privar o povo de acesso ao alimento. E isso é muito interessante. Tem uma vez, a gente estava conversando, o Rafa tinha um amigo lá na ilha. E aí o Rafa um dia perguntou para ele, Ih, rapaz, você sempre vai comprar no mercado. E se a comida acabar? Ele, não, no mercado sempre tem. Ele, não, mas e se não chegar? Ele, não, mas o mercado sempre tem comida. Nunca falta. Eu acho que o cidadão, ele era tão urbanizado que ele nem sabia que o mercado não gera comida, que a comida tem que vir de fora. Pois é, a comida acabou. Então, meus irmãos, quando não se tem produção alimentícia, vai ter escassez de alimento. E mesmo que esteja no campo, embora demore um pouco mais, mas a fome vem. Olhem aqui comigo, Gênesis. Vai custar cara. Gênesis 30, Gênesis 40, avança em 40. Quantos conhecem a história dos sete anos de partura e dos sete anos de fome do Egito? Todos conhecem, né? Gênesis 43. Todos conhecem a história, né? Faraó sonhou, José Poelá interpretou o sonho, sete anos de partura e sete anos de escassez. Capítulo 43, verso 1. No capítulo 43, verso 1, nós estamos no segundo ano da escassez de alimento. Ou seja, haviam passado somente dois anos. E o verso 1 diz, Então, dois anos foram o suficiente para que a fome se tornasse gravíssima. Olhem aí, eu digo dois anos por isso. Capítulo 45, capítulo 45 de Gênesis, verso 6. Porque já houve seis anos de fome no meio da terra. E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Então, dois anos de fome foi o suficiente para todo o mundo conhecido, e inclusive o povo de Deus, se tornar... Qual a palavra eu poderia usar? Se tornar vulnerável a quem? Ao Egito. E o Egito a Bíblia reconhece como quem? Olhem Ezequiel comigo. Vamos ver quem que o Egito... O que a Bíblia reconhece pelo Egito. Ezequiel 29. O povo de Deus, lá naqueles dias, se tornaram cativos na questão dependente. Essa era a palavra. Não sei se era essa, mas encaixou bem a palavra. O povo de Israel, o povo de Deus, se tornou dependente de quem? Do Egito. E olhem o capítulo 29 de Ezequiel, versículo 3, para vocês verem quem era, quem é uma representação do Egito. Capítulo 29, verso 2, primeiro. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala a ele e diz, assim diz o Senhor, eis-me contra ti, Faraó, rei do Egito, que é quem? O grande dragão. Então, o Egito era uma representação de quem? De o grande dragão. Então, Israel, num período de escassez alimentar, se tornou escravo de quem? Na verdade, do grande dragão. E quem é o grande dragão aqui na Bíblia? A antiga serpente chamada Diabo Satanás. E, além disso, ainda é Roma Papal. Nós vamos ver no segundo estudo à frente, que é o comprar e vender será difícil. Nós vamos ver que, durante o período em que o dragão atuou, de 538 a 1798, houve também o quê? Escassez de alimento. Não só alimento espiritual, naturalmente, mas houve também escassez de alimento físico. Mas é claro que ali a ênfase maior é na escassez do alimento espiritual. Então, Israel, lá nos dias de José, Jacó, acabou se tornando dependente do Egito, que é uma representação do dragão, por causa da escassez alimentar. Então, meus irmãos, embora José interveio na situação, mas não deixou de existir uma dependência. Não deixou de existir uma dependência. Se nós formos avançar agora, por exemplo, para 2 Reis, capítulo 6, eu quero que vocês vejam comigo aqui uma palavra-chave. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu depois disso que o rei da Assíria juntou todo o seu exército e subiu, e fez o quê com Samaria? Cercou Samaria. O objetivo da Assíria, usada por Satanás, era eliminar a que Samaria era Israel, o Reino do Norte. Foi dividido no ano 331 em 10 tribos para um lado, o Reino do Sul, 10 tribos para um lado, o Reino do Norte, no caso, e as outras duas, Judá e Benjamim, o Reino do Sul. E Ben Haddad queria destruir Samaria, ou o Reino do Norte. Qual foi o recurso que ele utilizou? Cercou a cidade. Ele fez um cerco. Ele impediu a entrada de alimento e logo também impedindo a saída de qualquer pessoa para ter acesso ao alimento. Então, a tática aqui foi cercar. A tática foi cercar. Uma vez que dentro de cidade não se pode ter estabilidade alimentícia, o que vai acontecer com o alimento que está ali dentro? Ele vai acabar. O que não apodrecer vai acabar. Interessante que outro dia eu ia em São Paulo, na Serialista, bem ali no centro, na Sé, e eu fiquei olhando e falei, meu pai, não tem um lugar para plantar. Até mesmo os locais onde as árvores são plantadas, são coisas pequenas assim e sobra só uma pequena faixinha. O resto é tudo concreto. Tudo cimento. Falei, se uma pessoa precisar de cultivar num lugar desse aqui, não vai conseguir nunca. Meus irmãos, essa é uma questão que nós devemos avaliar da seguinte maneira. Nós devemos prestar obediência ao que Deus pede. É simplesmente isso. Devemos prestar obediência. Antes dessa experiência aqui em Samaria, houve momentos em que Deus estendeu a oportunidade para Israel se voltar novamente para Deus. Houve muitos profetas que foram levantados para que Israel se voltasse à verdadeira adoração, pois estava em um período de apostasia. Então, eles começaram a rejeitar mensagem pós-mensagem. Nós estamos aqui justamente falando dentro do período até do ministério do profeta Eliseu. E Israel rejeitou a palavra de Deus. Momentos antes, nós, por exemplo, encontramos os dias de Jeusafá. Jeusafá fez um convite a Israel, as dez tribos, para passarem novamente a adorar em Judá. O pedido foi rejeitado. Então, muitas oportunidades foram ministradas a Israel, o Reino do Norte. E todas essas oportunidades foram rejeitadas, foram deixadas de lado. Às vezes, quando avaliamos textos onde Deus aplica o juízo, é muito comum pessoas dizerem, mas, poxa, por que Deus fez isso ou aquilo, ou permitiu isso ou permitiu aquilo? Sempre temos que entender que, quando Deus está para aplicar um juízo, é porque Ele já trouxe muitas advertências e já foi dada muitas oportunidades para aquela pessoa. Ou seja, a pessoa que vai sofrer o juízo, ela não é inocente mais. É igual Sodoma. Sodoma conviveu com a experiência de Abraão muito tempo, conviveu com Ló no seu meio muito tempo. De maneira que eles eram inescusáveis. Muitas oportunidades foram dadas, as quais foram rejeitadas. O mesmo aconteceu aqui com o Samaria. Deus já havia disponibilizado todos os meios e todos os recursos necessários para que eles pudessem ser reavivados e saírem daquela vida que eles estavam levando. Mas mensagem, pós-mensagem, foi rejeitada. E agora vem, então, o juízo. O verso 25 diz, E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata e quarenta peças de um cabo de esterco de pombo por cinco peças de prata. Então, já não tinha mais nada para comer na cidade. Tudo o que se podia comer havia sido já ingerido como alimento. No cerco de Jerusalém, por exemplo, a irmã White fala que os soldados comeram até mesmo a couraça do escudo. Aquele couro que tinha no escudo, até aquilo eles comeram. vegetação, tudo o que tinha, eles comeram. Até chegar um ponto que não tinha mais nada para comer, acabaram por comer até as pessoas, né? Canibalismo. E isso aconteceu num período em que a porta da graça não havia sido fechada para nós como humanidade. Mas vejam bem, essas coisas, essas coisas terríveis do passado vai acontecer novamente com uma intensidade maior. Por exemplo, eu não sei quantos já estudaram o cerco de Jerusalém, mas a irmã White, no Grande Conflito 25, página 36, repete a citação sinônima, ela diz que os horrores, ela diz na página 25 que a profecia relativa à destruição de Jerusalém, ela dupla em seu sentido. E aí depois ela diz na página 36 que aquilo que aconteceu em Jerusalém era uma tênue sombra do que vai acontecer no futuro, quando a porta da graça se fechar novamente. Mas nesse momento já não vai existir de maneira alguma mais possibilidades de se reverter a situação. Então se existe uma oportunidade de se fazer algo por nós e por quem amamos, eu creio que a oportunidade é agora. porque vai chegar um momento que vai ser muito tarde. Avancem comigo para Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, na verdade, não seria tão difícil comprar ou vender. Para comprar ou vender, basta não fazer nada. Porque o que é o nome? Por exemplo, diz aqui, que tenha o nome ou o número. O que representa nome na Bíblia? Caráter, não é? Caráter, o nome não representa caráter? Olha aí o capítulo 7 de Gênesis. Característica. Exatamente. Olhem o capítulo 7 de Apocalipse. É, Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 3. Não danifiqueis a terra, disse o anjo, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Então, esse grupo seria selado na testa. E o que é o selo? Capítulo 14, verso 1 de Apocalipse. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que foram selados no Apocalipse 7, que em suas testas tinham o nome do Pai inscrito. Então, na verdade, não é só meramente a reprodução de caráter, mas é reproduzir o caráter de alguém. É reproduzir o caráter de alguém. Então, ser, quando diz nome, não é simplesmente ah, é caráter, mas é porque revelou o caráter de alguém. No caso, aquele que revela, aquele que tem o nome de Deus revelou o caráter de quem? De Deus. Mas aquele que vai ter ali no caso o nome de Satanás é porque revelou o caráter de quem? De Satanás. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que revelaram o caráter de Satanás. O interessante é que, comumente, a gente não ouve muito esses assuntos, né? É dito que isso causa muita agitação, causa preocupação, causa comoção, mas eu digo, é melhor a gente saber dessas coisas do que ser pego de imprevisto e a situação ser ainda pior. Comumente, ninguém toca, muito nesse assunto de o comprar e vender será sério, fica só nessa superficialidade, mas se a Bíblia diz que o comprar, ou seja, adquirir alguma coisa ou vender, que seria comercializar alguma coisa, vai ser difícil e não só, a irmã Latt usa o termo difícil, mas aqui diz que para isso acontecer tem que estar servindo ao governo de Satanás, ou seja, coloca como uma, para uma pessoa que quer ser salva, coloca como impossível, o improvável, eu não vou poder fazê-lo. Ok, vamos avançando aqui, capítulo 13 de Apocalipse, verso 11, vamos avançar aqui de maneira objetiva para a gente chegar ao verso 17, verso 11 diz, e depois vi subir da terra outra besta, quem é esta besta? Estados Unidos da América, e quando que ele subiu? Depois dessas coisas, quais coisas? versículo 10, se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá, se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta, quem matava a espada, segundo o versículo 5, durante 1260 anos? O papado, então se o papado matava a espada, ele deveria agora morrer a espada, e o dragão, que seria o papado, morreu a espada, quando? 1798, em fevereiro de 1798, quando o papa foi preso, e em resultado a isso, houve uma separação de igreja e estado, então depois disso, vi subir da terra outra besta, depois disso, quando? Depois da separação de igreja e estado, depois de 1798, então essa segunda besta surge no cenário político, mundial, em 1798, ele tinha dois chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como o dragão, quem era o dragão? Satanás, muito bom, e além de ser Satanás, quem era? Grande Conflito, 438 diz, em sentido primário, o dragão representa Satanás, em sentido secundário, o secundário representa Roma imperial, então o texto diz, mas falava como o dragão, então não é como um dragão, como o dragão, artigo definido o, e qual é o dragão no contexto? Justamente o dragão que veio anteriormente, que é o Roma imperial, um poder civil, ok, então este dragão, ou esta besta, usaria a força de que? Para aplicar os seus dogmas, a força política, porque ele falaria como o dragão, então a sua atuação seria semelhante à atuação do dragão, os Estados Unidos da América, surgindo em 1798, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta, agora já não é o dragão mais, ele falava como o dragão, mas exerce o poder e a autoridade de quem? Da besta, vamos prestando atenção, que é interessante esses detalhes, que nos ajuda a ampliar, então se esse dragão, se esta besta fala como o dragão, e exerce o poder da besta, este poder vai atuar como? Política e religião juntos, ele vai falar como o dragão, não é? E exercer o poder como a besta, e aí como que uma nação fala? Já leram no grande complito? Daí é sardo, através das suas leis, através dos seus decretos, então esse dragão, na sua parte cívica, fala através dos seus decretos, mas exerce ou aplica o seu poder como? Como a besta, ou seja, como um poder religioso, por que como um poder religioso? Porque a religião tem mais peso do que a política, comumente, muitas pessoas não confiam tanto na política, se existe muita gente falando mal, mas todo mundo é adepto, fiel a alguma religião, todo mundo é adepto, fiel a alguma crença religiosa, então, talvez exista uma pessoa que não é envolvida com política, mas certamente vai ser difícil encontrar alguém que não seja envolvida com religião, até os ateus têm a sua religião ateia, até eles, então não deixa de ter, então esse dragão, então essa besta fala como dragão e exerce a sua autoridade como a besta, e exerce todo o seu poder, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ok, então outro detalhe, na sua presença, quantas bestas vão estar atuando, quantas bestas vão existir então nesse período? Duas. Duas. Com qual diferença? Uma política, e a outra não. Uma atuante, e a outra não. Uma é atuante, e a outra não. Dentro desse período, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, na presença de quem? Da outra besta, da primeira besta. Mas o que aconteceu com a primeira besta, em 1798? Foi presa. Apocalipse 17, verso 8, diz que essa besta foi para onde? Foi para o abismo. Mas ela deixou de existir? Não, mas ela está no abismo. Agora, quem é que vai estar atuando como um espelho dela? A segunda besta. e exerce todo o poder da primeira besta, perdão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e o que ela faz? E faz que a terra, e os que nela habitam, adorem a primeira besta. Então, qual é a finalidade da segunda besta? Levar toda a nação mundial, a adorar a primeira besta. Mas qual é a condição da primeira besta nesse momento? Ela está no abismo. Nesse momento agora, não vai ser difícil amar a primeira besta. Porque a primeira besta, nesse momento, ela é bozinha, ela não mata, ela não faz tantas coisas terríveis, porque ela está no abismo. Ela está no abismo. Hoje, se você ver, por exemplo, a atuação papal, na verdade, é admirável. Até muitas coisas que é anunciado, a preservação da natureza, a conscientização quanto à família, socorro aos pobres, humildade, união. Por exemplo, eu vi o Francisco, ele fez Santa Ceia em um projeto de dependentes químicos e ele beijou, ele lavava os pés e beijou o pé de todos eles. Ele lavava o pé e dava um beijo. Ia lá, lavava o pé e dava outro beijo. Então existe uma grande profissão de humildade. Não sei se vocês viram também um tempo atrás aí que ele pegou o Papa Móvel e saiu e foi para o centro da Itália com o Papa Móvel e começou a conversar com as pessoas e quando foram dar conta do Papa, ele estava lá na Itália. Aí tiveram que buscar ele de volta. Ele estava lá passeando, invadiu o país, que não podia sair. Ok? Então o objetivo é fazer com que todo mundo adore a primeira besta, não a segunda. Na verdade, a segunda besta só vai ser uma ferramenta que está sendo utilizada para levar todos a adorarem a primeira besta. Qual é a primeira besta? cuja chaga mortal fora curada. Então agora nós já avançamos para o futuro, que a chaga mortal foi curada. Verso 3. E faz grandes sinais. Quem faz grandes sinais? A primeira ou a segunda besta? Não, a segunda besta. E faz grandes sinais. Quais seriam esses grandes sinais? Olhem o capítulo 16 aí. Eu já sei que aqui diz faz fogo, descer do céu e tal. Tem gente que diz que é a bomba atômica, mas eu não sei. Mas o capítulo 16, verso 13, diz assim, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem seria o dragão aqui? Satanás ou Roma Imperial? Qual foi a herança de Roma Imperial? Espiritismo. Roma Imperial, a herança? Espiritismo. e da boca da besta? E da boca da besta? Quem é a besta? O papado. Qual foi a herança do papado? Qual foi a herança do dragão? O espiritismo. E do papado? O espiritismo batizado. O espiritismo batizado. Mais imortalidade da alma e falsas doutrinas em geral. E da boca do falso profeta? Saiu uma rã. Qual é a essência do falso profeta? protestantismo apostatado. O espiritismo apostatado. Então, a besta, o papado, com suas falsas doutrinas, o dragão, espiritismo, e o falso profeta, protestantismo apostatado. Porque quem, na verdade, é esse falso profeta? É a segunda besta. O falso profeta é a segunda besta. Os Estados Unidos. Então, esse falso profeta é falso por quê? Porque ele professa algo que ele não vive. Ou seja, quando a Bíblia diz, nesse sentido, é dizer ser algo que eu não sou. Olhem aqui o capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sades escreve, isso diz o que tem sete espíritos, que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Ter nome que vive, mas está, na verdade, morto. Isso está em conexão... Deixa eu achar aqui... O outro que diz da sinagoga de Satanás. Capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas obras e a tribulação e tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Eles dizem ser judeus, mas não são. A Bíblia ali se chama falso profeta, porque esse personagem professa ser um profeta, mas, na verdade, ele é um falso profeta. Por quê? Porque qual é o objetivo desse falso profeta? É enganar. O objetivo desse falso profeta é enganar. E, infelizmente, hoje, quando nós olhamos de maneira geral para o protestantismo, o protestantismo está vendido. Totalmente vendido. É, eu não sei se vocês acompanharam, mas os luteranos pediram perdão ao papo por causa de Lutero. E outras denominações mais assinaram o Tratado Ecumênico. Eu até vi esse Tratado Ecumênico. Uma pessoa me mostrou um livro dessa grossura. Ele só está em inglês. E ali tem a lista das denominações que já assinaram ali. Não tem só a Igreja Luterana. Mas tem várias denominações que assinaram esse Tratado Ecumênico. Em outras palavras, dizendo o quê? Vocês estão certos para o papado. Vocês podem nos dirigir, podem nos conduzir e a gente aceita. Então, querendo ou não, o protestantismo apostatado hoje tem professado algo que não lhe é próprio mais. Tem professado algo e por isso que a Bíblia chama esse protestantismo apostatado de falso profeta. Versículo 14. E o que esse falso profeta faz? E engana os que habitam na Terra. Então, qual é o objetivo do protestantismo apostatado? Ou do falso profeta ou da segunda besta? É enganar. O objetivo é enganar. E eu quero agora fazer uma pergunta bem sincera. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês sejam sinceros consigo mesmo. O objetivo do protestantismo apostatado aqui é enganar. Quando eu anuncio algo que não é verdadeiro, eu estou sendo enganador? Eu vou estar sendo enganador, não vou? Pode ser enganado, consciente ou não. Consciente ou não. Mas hoje, por exemplo, quando nós ouvimos que não é momento de nos preocuparmos com essas coisas, isso é coisa do futuro, isso é coisa lá da frente, não tem que se preocupar com isso, que a gente tem que realmente viver a nossa vida aqui, na nossa comunidade, sem nos preocupar. Eu estou sendo honesto? Será com as pessoas? Eu não vou estar sendo honesto. Quantos já leram o texto que diz assim que... É um texto forte. Ela diz assim que muitos dos nossos pastores estão atando os membros em molhos para serem queimados no fogo. Então, meus irmãos, o que acontece é que já tem muito tempo que existe esse discurso de que os pregadores têm que saber o que fala para poder não trazer conflito entre os membros, para poder não causar um mal-estar, um espírito de agitação. Mas, olha, uma vez um reformador disse eu não quero que a minha consciência seja adormecida, senão despertada. Então, é isso que precisa acontecer hoje conosco também. Não é porque o tema é delicado ou difícil que nós vamos deixar de lado. Mas uma coisa eu sei. Se nós não despertarmos do sono que a gente vive, nós vamos ouvir aquilo que as duas mulheres lá em Samaria ouviram na história que a gente leu no capítulo 6, no capítulo 7. Uma cozeu o filho, comeram, no dia seguinte teriam que comer o filho da outra. E aí a outra escondeu o filho. E essa mulher que no dia anterior havia cozido o filho para comer pediu ajuda ao rei. E o rei disse o que para ela? Se Deus não pode te ajudar, o que é que eu vou poder fazer por ti? Então, vai chegar o momento que isso vai acontecer. Ou seja, nós vamos ter que lavrar o nosso caminho confiando em Deus. Agora, o que acontece é que nós não podemos cair no erro de sermos enganados por ninguém que seja. Se uma pessoa diz que não deve... Se uma pessoa diz que você deve fazer assim, 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 assado, ela precisa dar a razão daquilo que ela está dizendo. Ela precisa provar. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que existe uma classe que quer induzir pessoas ao erro. E existe uma grande classe que quer ser induzida ao erro. Quando a gente olha lá em Jeremias, por exemplo, olha aí Jeremias. Olha aí Jeremias. Antes vamos em Oséias. Daniel e Oséias. Oséias capítulo 4. Olha em Oséias capítulo 4. Versículo 6 diz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei a ti para ser sacerdote. Verso 7. Come, como eles se multiplicam, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra e vergonha. Verso 8. Come da oferta do pecado pelo meu povo e pela transgressão do meu povo tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será também o sacerdote. Então, como é o povo, assim será o sacerdote. Olhem Jeremias capítulo 5 agora. Nessa mesma linha. Jeremias capítulo 5. Versículo 30. Versículo 30. Jeremias 5, versículo 30. Diz assim. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo no meio da terra. O profeta profetiza falsamente. E o sacerdote domina pelas mãos deles. E o meu povo, assim, deseja. Mas o que farei depois disso? Então, na verdade, é que temos líderes que gostavam de manipular e temos liderados que gostavam de ser manipulados. Por que isso acontecia? Porque ninguém gosta de ouvir algo que vem contrariamente à sua filosofia de vida, intenções ou planos. Ninguém gosta de ouvir. Então, quando vem uma mensagem em desarmonia com os meus ideais, a minha tendência é rejeitar. Agora, quando vem uma mensagem em harmonia com os meus ideais, esta é a mensagem de Deus. Esta é a mensagem que eu vou aceitar. Aqui nos dias de Israel, a mensagem impopular era se vocês não se converterem da idolatria, da prostituição, Babilônia vai vir e vai destruir tudo aqui. Esta mensagem era rejeitada. Mas tinha agora uma outra classe de mensagem que dizia vocês são a menina dos olhos de Deus. Jeremias 7, 4. Templo do Senhor. Templo do Senhor é esse. Nunca vai acontecer nada com Israel. Nunca vai acontecer nada. Essa mensagem era altamente aceita e acariciada. Então, o ser humano tem essa característica e que às vezes pode até pagar um preço alto por isso. Aceitamos de bom grado aquilo que não atinge nossa zona de conforto ou aquilo que não vai entrar em contradição com a nossa expectativa. Mas aquilo que entra em contradição com a nossa expectativa nós já vamos avaliar um pouco mais e talvez não aceitar. O nosso gosto é o expectativa, planos. O que não pode acontecer é nós não devemos ser insubordinados ou rebeldes ou promover nada dessa natureza, mas tampouco devemos confiar a direção da nossa consciência a outro, se não a Deus. E o que acontecia aqui nos dias de Israel é que eles entregavam a direção da sua consciência à mão dos sacerdotes da época e por isso foram destruídos. E nós vimos ali no capítulo 13 que o objetivo da segunda besta é enganar. É enganar. Se possível, até quem? Os próprios escolhidos. Mas com certeza o diabo não vai aparecer aqui com um chip enorme para poder tentar enganar a gente. E muito menos o Papa. Então ele vai usar quem para enganar? Enganar implica em quê? Em engano. Ludibriar. Seduzir. Então para ver engano tem que ter o que antes do engano? Confiança. Aproximação. Intimidade. Porque se vem um ladrão ali para me assaltar já vem com a arma lá ele não vai conseguir me enganar e me chamar para o canto para poder lá me abordar. Não. Ele precisa chegar. Ei, rapaz, tudo bem. Isso é engano. Então quando a Bíblia diz que eles vão enganar a terra não é que eles vão impor que a terra o faça. Mas eles vão seduzir todos os habitantes da terra para que eles façam. Se você precisa exercer autoridade sobre um exército para ele te obedecer você vai fracassar na guerra. Mas se você consegue convencer um exército de que sua ideologia é a correta certamente você vencerá a guerra. Porque você vai ter um exército que vai ter o mesmo sentir que você. Então o que vai acontecer é que a segunda besta vai enganar. Vai enganar. Vai conquistar o intelecto das pessoas. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça conosco. Porque se nós como povo de Deus formos enganados por quem nós vamos ser enganados? Tem que ser por pessoas que estão próximas a nós. Pessoas que são amigas ou que confiamos. Porque eu não vou se o Papa chegar aqui e começar a pregar um sermão eu tenho certeza que não vai enganar ninguém aqui. mas se uma outra pessoa que não representa ameaça começa a lançar sementes o que ela vai estar fazendo? Enganando. A base de semear pequenas sementes. É assim que se conquista. É assim que se engana. Então nós temos que na verdade diz a Bíblia temer mais quem? Os de dentro do que os de fora. Porque o de fora não tem muita facilidade de nos enganar mas o de dentro ele tem facilidade para nos enganar porque nós vamos estar abertos à persuasão. Então meus irmãos estudem a cada oportunidade que vocês tiverem especialmente temas que são dito que são temas que nós devemos deixar de lado e hoje está bem interessante que tem acontecido o que? Tem existido uma intenção de demonizar alguns temas. Ó fala em natureza humana de Jesus você já vai ser perfeccionista fala em estilo de vida e alimentação você vai ser fanático perfeccionista fala em reforma de saúde fanático e dissidente falar em mensagem de santificação e vitória sobre o pecado fanático dissidente isso se chama o que? Isso se chama rotular isso se chama incitar as massas contra um pequeno grupo com o intuito de anular aquele pequeno grupo e isso já está acontecendo não aqui né não mas está acontecendo isso está acontecendo então meus irmãos nós precisamos começar a buscar ter a independência da nossa fé começar a estudar perscutar as escrituras por nós mesmos pedindo a guia do Espírito Santo para que nós não sejamos enganados senão aquilo vai se cumprir achará o filho do homem fé quando vier a terra oxalá que pelo menos em nós ele possa achar amém 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 as escrituras as escrituras as escrituras elas estão caminhar